Pois é, gente, eu não vou ficar lutando, não, que tá um frio, 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 frio. 59.2, vai ser isso aí mesmo. Rapidinho, pra fazer um desabafo. Eu agradeço a Deus por mais um dia, por ter saúde, por estar com saúde, né? Mas hoje tá sendo um dia... Ai, hoje eu pensei que eu não ia ter uma recaída dessa. Até porque falta só seis dias pro final dessa dieta. Seis. Hoje é quinta, quarta-feira termina. Falta tão pouquinhos dias. E eu realmente pensei que não haveria uma recaída dessa. Hoje eu me pisei. E por eu não ter abaixado o que eu queria, 58, pra 58, eu fiquei tão chata, tão nervosa. Chata, sabe? Chata, que nem eu tava me aguentando. Chata com os meus filhos. Chata, 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 que eu tô chata até agora, que eu não tô gostando de mim. Dessa minha reação. Não vou dizer que é efeito colateral do remédio. Vou dizer que é falta de vergonha na cara. Minha, minha. Então, eu pensei que não ia ter uma recaída dessa. Quando eu desci, que eu fui, que eu me arrumei e desci com os filhos pra fazer a comida, veio um impulso tão grande. Aquela vontade de jogar tudo pro ar e comer uns quatro pão. Tá repreendido. Tá chocado por terra, por nome de Jesus, sabe? Mas, eu falo assim, mas o desejo de comer, eu vou orar já, já. Pedir a Deus, graça e misericórdia, que me ajude. Porque eu passei o dia todo em casa, me segurando pra não comer. De manhã, eu tomei um soco do limão, depois tomei o HCG, tomei um chá e um café com leite. Café com leite e uma torrada, acabei comendo uma torrada em linha. Não tive o lunch, mas eu almocei um tartar e o brócolis. E agora, eu to com uma maçã e duas torradas aqui pra comer daqui a pouco. Eu já comi tudo, dia à noite, não comi. Deu comi uma maçã em vez de comer. Até porque eu vou ter que ir em Rotterdam, em outra cidade, a mais de uma hora, a quase uma hora e meia de carro. Então, eu vou passar mais ou menos umas três horas de carro, de ida e volta. E a vontade de comer é muito grande. Então, eu pensei que eu não ia ter uma recaída dessa. Eu pensei que, por eu estar perto, eu ia pensar mais nem em comida. Ontem, o dia foi tão bom. Mas, um dia atrás do outro. Pra vocês verem que nem a gente mesmo se conhece. Eu peço a Deus, misericórdia, graça. Eu vou orar agora, porque... Só Deus pode ajudar a minha vida agora, porque eu tô na recaída. Hoje o dia não tá legal. Faltando seis dias pra encerrar a dieta. Mas, é isso aí, gente. Depois a gente separa. Tchau. Tô eu aqui de novo. No meu esconderijo. Porque... Pra não atrapalhar o homem que tá assistindo televisão. Falar com vocês rapidinho. Hoje o dia foi... Inacreditável. Hoje foi um dia pesado. 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 Pesadíssimo. Eu achei que eu não iria ter uma recaída tão grande como essa. Pois o dia foi tão pesado, gente. Nossa, até parece que era... Parece assim que... O começo da dieta. Eu me pesei. Não vi o resultado que eu queria. Fiquei nessa luta com essa balança. Desisti. E por causa disso, eu fiquei o dia todo irritada. Eu tava tão irritada. Tão irritada. Que nem eu tava gostando de mim. Nem eu gostando de mim. Desci. Na hora que eu tava fazendo a comida. Os meus filhos, né? Passando manteiga no pão. Essas coisas. Ai, vem aquela vontade assim. Joga tudo pro ar. E comi dois pão ou três desse. Gente, só faltou eu comer o pão. Mas graças a Deus eu estava de jejum. E por eu estar de jejum, eu não ia quebrar o jejum. Eu acho que se eu não tivesse de jejum... Nossa, o meu lábio tá preto. Se eu não tivesse de jejum, eu acho que eu quebraria. Eu acho que eu faria algo assim. Mas Deus é tão maravilhoso. A graça dele me cobra a todo instante. Ai, eu tava tão ocupada ajeitando meu violão. Arrumei meu violão. E... E aí, eu... Quando eu fui ver, já era quase meio dia. Então, eu fui... Eu disse, não, eu vou almoçar. Ai, eu fiz um tartar. E fiz com brócolis, né? Então, eu comi um tartar com brócolis. Por eu estar tão ocupada. Eu comi rápido. Eu não olhei pra tanto nem pra como. Aí, eu tive que ir trabalhar. Levei duas torradas e uma maçã. Acabei comendo uma torrada com um pouco de café. Praticamente sem adoçante. Que agora eu tô tentando tomar café sem nada. Sem açúcar, sem nada. Só tomei a metade do café. Quando eu cheguei em casa, eu tive que buscar minha mãe em Roterdã. Então, era quase uma hora e meia. De ir e de volta. Então, era três horas dirigindo. Aí, o que eu fiz? Eu cortei uma metade de uma maçã. Todinha. E alguns tomates. E levei. Dirigindo, fui e voltei, né? De ir. Eu comia maçã. Comia alguns tomatezinhos. Então, a minha janta foi tomate. Com a metade de uma maçã. E agora, eu tô aqui morrendo de sono. Eu não vou dormir agora. Porque eu não aguento. Eu tô com muito sono. E a gente se vê amanhã. Na balança de novo. Porque o resultado que eu tenho da balança. Vocês estão vendo junto comigo. Eu não subo antes da balança. Sem antes ligar. A câmera. Então, amanhã vocês vão ver a minha reação. Na hora que eu subi. Naquela balança abençoada. Então, é isso aí, gente. Falta seis dias. Pra terminar o HCG. Pra terminar essa dieta. Valeu a pena. Por mais que hoje tenha sido ruim. Mas tá valendo a pena. Glória seja dada. Somente a Deus. Jesus, parabéns. Tchau. 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 Tchau.